Música De volta com Diversidade, vamos conferir a segunda parte da matéria sobre o Rezado e Isabelê. Exatamente, o Hermano Júnior nos mostra agora um pouco das apresentações dos grupos de Rezado. Música Mas antes das apresentações, a gente vai conhecer um pouco sobre os grupos que irão participar do evento. E eu estou aqui na casa do Sr. Nobilino e vou conversar com ele sobre sua participação no Rezado. Vamos lá? Sr. Nobilino, com licença. Estou voltado. Sr. Nobilino, há quanto tempo o senhor dança Rezado? A volta depois que terminou foi a base de 10 anos. O que o Rezado representa para o senhor? Para mim, para mim é uma das melhores brincadeiras, assim, que eu... Minha paixão hoje é Rezado. Brincar o Rezado. Três reis nos seus camelos seguiam o presente escanto. Até o século passado, o folguedo era brincado somente pelos homens, como relata a dona Aurora, que assistia, quando menina, as apresentações do Rezado. Vim para o Rezado agora, mais ou menos, de uns 10 anos para cá, porque meu pai faleceu. Faleceu os outros, tudo antigo, que tinha tudo no Rezado, que é do meu tempo. Ele ainda era menino, mas menino de tudo. Aí ele vinha, só que lá da minha casa, só que interessava vir mais ele, era eu. Assim como dona Aurora, dona Maria é outra mulher que, hoje em dia, ajuda a manter viva essa tradição. Eu não era daqui, eu era de São Sebastião, eu era um buzeiro. Lá tinha um Rezado, mas eu era muito criança, não lembrava, de jeito nenhum. Então, depois que eu casei, aí foi que eu conheci o Rezado daqui. Aí foi quando eu... eles começaram primeiro, depois foi que eu entrei. O Rezado de Caraíbas foi criado há mais de 70 anos na zona rural da cidade de Arco Verde, em Pernambuco, e já passou por diversas gerações. Olha, esse grupo existe desde 1938. Começou em 1938, o mestre era meu pai, José Pereira Cruz, e foi até 1945. Aí houve uma parada, quando foi em 86, nós retornamos, e até hoje nós continuamos o grupo Rezado de Caraíbas. São 32 entregantes, são 20 dançarinos e 12 conjuntos cantor. E nós temos uma criança de 3 anos a 86 anos. Isso é uma cultura da nossa terra, a cultura mais linda que a gente encontra, que se encontra hoje na natureza da terra. Para a gente é uma grande honra, porque tem uma educação para crianças, para adultos, um meio cultural junto com a educação. Aqui ao meu lado, José Vicente, mais conhecido como Mestre Pirralhinho, ele é responsável pelo Boi de Reis Estrela do Norte de João Pessoa. Fala para mim, Mestre Pirralhinho, há quanto tempo o grupo existe? Essa aqui já vem de muito tempo, né? Essa aqui já é a quinta geração. Eu vim com esse grupo há muitos e muitos anos. Então, quando eu brincava no Boi de Reis Estrela, eu não era Estrela do Norte ainda, que era do meu pai, que era Cavalo Marinho. Então, com o tempo eu passei a fazer o meu próprio grupo. E também conhecido como Boi de Estrela do Norte. Então, sou uma quinta geração. Aqui a gente brinca com... Eu brinco com Nora, com cunhado, com primo, com filho, com neto, com tudo. E tem gente de todas as idades? De todas as idades. Meu pai mesmo é um dos mestres mais velhos, que tem quase 70 anos. O Matheus, também que é o vaqueiro, há 65 anos. E tem um de 10 anos até essa idade toda. Outro elemento importante nesse folguedo é a música. Sendo importante, antes de cada apresentação, um ensaio rápido para aquecer os músicos. Depois de um pequeno aquecimento, é hora de vestir o figurino e adereços, reunir todo mundo, pois já vai ter início a folia de reis. E depois de reunidos, começa o desfile dos Reisados aqui em Zabelê. Após o desfile, cada grupo mostra sua maneira de festejar o Reisado. O Reisado, que havia desaparecido e ficaria somente na lembrança daqueles que o viveram e prestigiaram, foi reinventado e continua representando muito para os moradores de Zabelê. Eu acho muito importante, porque é uma tradição que já vem do pessoal mais velho de Zabelê e os mais novos estão continuando com a mesma tradição. Eu acho tudo o que eles fazem importante. A cultura de Zabelê, que foi resgatada, passou um tempo adormecida, e agora eles realizaram tudo novamente. O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, e agora eles realizaram tudo o que eles fizeram. O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, e agora eles realizaram tudo o que eles fizeram. O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, e agora eles realizaram tudo o que eles fizeram. O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, e agora eles realizaram tudo o que eles fizeram. O Reisado, que foi resgatada, passou um tempo adormecido, e agora eles realizaram tudo o que eles fizeram. Tchau.